Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade, estou muito feliz, agradeço a todos vocês pela participação Pelo apoio do canal, obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e hoje rapaziada, para quem chegou agora de paraquedas, esse canal é de miniaturas e carros Então nós mostramos miniaturas, várias coisas relacionadas a miniaturas e também várias coisas relacionadas a carros Então tem muita coisa legal aí, aproveita, faça um tour no canal Temos mostrando nosso novo equipamento, além disso, nos proporciona trazer outras coisas diferenciadas para vocês Até para vocês não enjoarem, né? E ter coisas diferentes e diversas aí, né? Claro, tudo sempre relacionado a carros ou alguma coisa que lembre carros também, em miniaturas, né? Enfim, se inscreva no canal aí, dê um tour, faça uma geral que tem muita, mas muita coisa legal aí, né? E hoje nós estamos com um quadro muito legal, não digo nenhum quadro, né? Que é um vídeo diferente que eu estou fazendo Eu estava pensando esses dias, eu falei, pô, por que não fazer? Eu já estou cinco anos, né? Nesse ramo de colecionismo, de miniatura Na verdade, vem a venda desde quando eu era criança, né? Mas realmente virar como um hobby, né? Como um profissional, como algo mesmo relacionado à coleção Foi agora, depois de velho Depois de velho, aí depois de casado, né? Começamos aí em 2019 E estamos aí até hoje Então, por que não dividir as minhas experiências Falar pra vocês, né? Sobre a minha coleção E aí eu fiz aqui, ó Coloquei até aqui pra eu não esquecer Cinco requisitos aí, básicos, tá, galera? Às vezes pode ter até muito mais Lembrando que eu não sou o dono da verdade Mas pela experiência que eu estou tendo E ajudar vocês aí Cinco princípios básicos Que nós vamos estar comentando Aí Sobre Quem quer fazer Pela primeira vez Que é colecionar, né? Um dos primeiros itens aqui, ó Analise aonde vai ficar A sua coleção Isso é muito importante Aqui vocês olharem, ó Tá muito legal a minha coleção aqui Mas, Leandro Hoje, com a experiência que você tem Depois de cinco anos Você montaria aqui? Não Jamais Poxa, Leandro Mas por que jamais? Por quê? Porque eu tenho um banheiro aqui do lado, galera Não tá pegando na câmera aqui Mas nessa direção Onde eu tô apontando aqui na minha mão Tem um banheiro Então a gente vai tomar banho, né? Enfim E a umidade Até eu falo pra minha esposa Ó, deixa a janela aberta Ela vai tomar banho Minha mulher é teimosa, né? Mulher Não, pico frio Vou ficar doente Ela deixa tudo lacrado E, infelizmente, galera Vem muita umidade aqui Do chuveiro Do banheiro Isso não é bom pras miniaturas Entendeu? Lugar muito gelado Também não é bom pras miniaturas Parede muito gelada Essas coisas assim Também não é bom Por quê? Vai ajudar no processo dela As partes, né? Onde tem metal Igual eu tenho aqui o meu cruze Elas acabam parecendo Vai ficando escura, né? Vai ficando preta e escura Então Todas essas partes Que tem metal Igual aqui as rodas, né? Paralama do opal Essas coisas aqui Se ficar muito próximo da parede Pegar muita umidade Elas vão escurecendo Então isso é muito importante Analisar aonde você vai, né? Colocar a sua coleção Igual aqui Eu não tenho criança Mas eu coloquei no meu quarto Né? Que virou o meu escritório É o que eu falei Hoje Eu montaria em outro lugar No próprio escritório A parte do outro quarto Que eu tenho Faria algo diferenciado Né? Mas na época Que eu comecei a montar isso Eu já tava no YouTube A gente tava começando A ir pro YouTube, né? Mas na minha cabeça É, eu já tava começando já Eu já tinha uns dois vídeos No YouTube Mas eu tava começando Como hobby, né? Não como profissional Igual eu estou agora E eu não raciocinei muito Na hora, né? Não raciocinei do banheiro Hoje com a experiência Que eu tenho Eu jamais montaria aqui Por mais que for muito legal Né? Fica uma imagem De fundo maravilhosa Quando a gente tá Introduzindo os vídeos Mas Não montaria aqui Devido Ao banheiro A janela Quando eu abro aqui O sol bate Pega aqui Direto da miniatura Essa parte aqui Eu vou tá falando também A parte E eu vou tá até contando Uma história que aconteceu Mas aí vamos indo por item E pra mim Não passar os itens, né? Eu já falo já A respeito De sol também Batendo em miniatura Tá, galera? A gente vai entrar Nessa parte aí também Então são cinco itens Já falei o primeiro Analise Eu tenho criança Minha criança é muito pequenininha Não monta muito baixo Porque criança, rapaziada Amo isso aqui Criança vê isso aqui Primeiro que vai fazer Vai mexer Vai pegar Entendeu? Então tudo isso Você tem que analisar Não, pô Eu tenho criança Minha criança tem 3, 4 anos Ah, vou montar daqui pra cima Mesmo sem a escada Ela pegar um banco Alguma coisa E subir pra mexer Então aqui Se eu tivesse criança Minha porta estaria trancada Ah, ele quer ver Que não sei o que Ó, isso aqui é do papai Isso aqui é algo profissional Você quer uma Papai compra pra você Mas essa aqui Não pode mexer Entendeu? Já ia tá ensinando ele Porque, gente Isso aqui A criança vê isso aqui Pra ela é brinquedo Ela não quer saber É brinquedo E nós que coleciona A gente sabe Que por trás De tudo que tem O colecionismo A gente jamais Leva isso como brinquedo Leva como um hobby Com uma coleção Uma diversão Lembranças Que traz Igual aqui Eu tenho carros Que meu avô teve Carros que meu pai teve Então é isso aí Você tem que analisar tudo Onde você vai Ah, vou pôr na sala Vai vir visita Na sua casa Criança Isso, aquilo Essas coisas É muito importante Tá pensando Ah, vou montar Uma coleção média Grande Isso aqui é uma coleção Pequena Não é bom Porque tem gente Que tem 500 miniaturas Né Tem gente Que tem mil miniaturas Duas mil miniaturas Tem gente Que montou Num quarto Fechadão Lacrado Só de miniatura Né E ninguém Entra ali Filho Só o que o cara E tá errado Não Porque isso aqui é caro Isso aqui não é barato Na época que eu comprei Pros preços que tá hoje Tava barato Né Mas Isso aqui É caro Um hobby desse Isso aqui não é barato não Vai aos longos Dos anos Do tempo Mas é caro Não é barato Então é isso aí Primeira parte Eu vou adiantando aqui Pra você não ficar muito longo É porque tem muita informação Né Mas é analisa Onde você vai montar Putz É perto de janela Vai pegar sol É Tem muita umidade Parede muito gelada Gente Se tiver umidade Não monte lá Mas nem Que a vaca tuça Viu que tem umidade É Na parede Isso aqui Não monte ali Não monte Que você vai ter De cabeça Com as suas miniaturas Lá pra frente Segundo item Vamos lá Vamos adiantar Isso aqui Pra não demorar muito Cuidado Ah É o que eu já tava falando Já é o segundo item Cuidado com o sol Nas miniaturas Então vamos já Embalar Bom que já deu o ritmo Né Agora aqui Aqui de manhã Pega um sol violento E pega aqui Então eu abro a parte Daqui Da janela Mas eu não abro Pro sol pegar a miniatura Ou ele pegar muito pouco Por quê? É Isso eu aprendi até Com o Roberto 72 Com uma experiência ruim Que ele teve Ele tava numa barraquinha lá Vendendo suas miniaturas Na moca Galera O sol pegando Ele não viu Derreteu o acrílico Dos vidrinhos Acabou com o acrílico Dos vidros Da miniatura Mesmo ela estando Assim protegida Na capa Que é o acrílico também Né Então assim Olha só que dica maravilhosa Essa merece like Essa merece like Até grandes colecionadores Nem pensam nisso Nem pensam nisso Se o sol ficar batendo direto Vai começar a amarelar Esses acrílicos aqui Isso aqui Tudo vai ficar Vai ficando amarelo É que eu não tenho nenhum Aqui os cantinhos Eu já até joguei fora Troquei Eu não vou ter nenhum aqui não Mas os acrílicos Começam a ficar com impressão De velho Sabe Começa Se pegar um sol muito forte Aquilo que eu acabei de falar Pra vocês Que aconteceu com o Roberto Acaba Com os vidrinhos Que isso aqui é frágil Né Eu tenho até um vídeo aí No canal Do Polo Da escala por 18 Que muitos inscritos Veio através desse vídeo Que eu fiz até uma brincadeira Tudo Mas eu fiquei muito triste Caiu a cola no para-brisa E minha esposa Ah põe o secador Que você consegue tirar a cola Meu Derreteu o para-brisa Você entende Com um secador Que não é tão potente Assim se você for olhar Derreteu o para-brisa Eu perdi a miniatura Acabei depois trocando Peguei uma dessa daqui Em troca Voltei Entendeu Depois mais para frente Com conhecimento A gente soube Que dava para trocar Você pegava o acrílico Sabe De capacete Outra dica Top Aqueles acrílicos Do capacete De viseira Do capacete de moto Você pega aquilo ali Manda recortar Num cara que manja E você refaz De novo O vidrinho Olha só que dica Preciosa E compartilhar Esse vídeo Muita dica Preciosa Muita experiência Ao longo Desses 5 anos Então é isso aí Cuidado Cuidado com o sol Vou correr Que esse vídeo Vai ficar longo Mas é um vídeo Bem bacana Olha Você já vai passar Por várias Vai deixar De ter vários Problemas Só com essas Duas dicas Que eu já dei Olha que maravilha Vamos para a terceira Dica Cuidado com a Limpeza delas É Tem que tomar cuidado Com a limpeza De suas miniaturas Não vai passar Álcool Não vai passar Cera automotiva Porque muitas vezes Essas tintas São frágeis Galera Aqui no canal Se vocês pesquisarem Tem até um rapaz Que perguntou Para mim E ele viu E gostou Eu limpando As miniaturas Mostrando como Eu limpo E muita gente Fera Que mexe Com a miniatura Costumista Também faz isso Que é limpar Com lustra móvel Você limpa Com lustra móvel Bem pouquinho E vai ali Com algodãozinho Para não riscar Então tem toda Uma manha Para você limpar A miniatura Até isso Tem que tomar cuidado Ao limpar a miniatura Se ela está muito Empoeirada Cuidado com o pincel Para não riscar O acrílico Do vidro As coisas assim Tem que ser algo Bem macio Bem tranquilo De preferência Um espanadorzinho De pena Mais novo Não aqueles Que já estão Ficando velho Porque pode riscar Entendeu Riscar a pintura Riscar tudo Quando você passar Então essas coisas É muito preciosa Tem que tomar cuidado Para você manter Essa coleção bonita A minha está legal Mas se eu tivesse Essa experiência antes Estaria bem melhor Estaria bem melhor Teria montado No lugar correto Algumas miniaturas Aqui Minhas Já estão sofrendo Com essa situação Igual o Cruze Que está ali Está sofrendo Por causa de umidade As paredes muito geladas Então assim Eu não planejei Fui só fazendo Ficou ótimo Ficou bacana Mas está no lugar errado Não está no lugar certo E hoje eu não tenho Mais como desmontar Isso aqui Só quando eu mudar daqui Vou para outro lugar Aí né A gente pensa em outras ideias Talvez até mude Coloque Com um lugar mais fechado Coloca Com esses Esses Suportes aqui Que é muito legal Que tem uma maneira Por trás Forrando Que ajuda a evitar Passar O gelado da parede A umidade Aqui eu não preciso Limpar essas miniaturas Galera Eu tiro aqui Do expositor Elas estão zera Demorou um ano Para pegar alguns pozinhos Aqui ó Então isso aqui É muito bom O expositor Fechado É muito bom Muito bom mesmo Protege demais elas Né Essas daqui Elas estão no acrílico E já se auto-protege Mas igual Tem os caminhões Tem as outras aqui Que infelizmente Não estão aí Protegidas Quarto item Vambora Vamos logo Cuidado com os locais Úmidos É Isso aí eu já falei Já adiantei Então a gente já pode Pular o item Cuidado com os locais Úmidos Porque estraga mesmo Sua miniatura Vai estragar com o tempo Depois de um ano Dois anos Você vai ver Que está escurecendo As partes de metais As partes brilhantes Vai estragando Então Cuidado com os locais Úmidos É isso aí Já vamos pular Que essa nós já falamos E quinto e último Vamos encerrar o vídeo Qual o seu espaço E poder aquisitivo É Quando você for começar Uma coleção Isso aqui vai demorar Um pouquinho Mas é muito importante Eu fui fazendo Pegando todo tipo De escala Mas quando você vai Montar uma coleção Sua Você tem que pôr na sua cabeça O seu espaço E o que você vai montar Né O seu poder aquisitivo Ah Quero só miniatura 1x18 Legal Você tem barra na agulha Miniatura 1x18 Hoje em dia Está de 700 para cima Né Na época que eu comprei A gente achava Por 400 Assim 700 Acho que você acha usada Porque no mercado livre Está Você acha por 1000 1200 As mais baratinhas Uns 900 Né 800 A gente viu algumas No mundo da miniatura Mas não tem a qualidade Dessas tá galera Não chega nem perto Aquelas aí Você vai pagar uns 600 800 1000 Mas essas aqui É uma miniatura É uma qualidade fantástica O peso Tudo É fantástica A qualidade Essas daqui Elas foram feitas Assim São chinesas Né E As pessoas Compravam um carro Lá Essa já é chinesa Não Eu não lembro De qual país é agora Mas eu vi isso aí Muito tempo Pesquisando Mas agora Eu não lembro A pessoa ganhava A miniatura de presente Vamos supor Comprei o Honda Civic A pessoa ganhava Entendeu Então elas são miniaturas Muito bem feitas Inclusive nem mostra A marca delas Acho que é Um ou outro Que deve ter marca Né Igual essa aqui É uma marca De alta qualidade Acho que é Suzum Eu não lembro agora o nome Não é Suzum Eu não vou lembrar agora A marca Mas tem coisa aqui Entendeu É coisa premium É caro galera É caro Uma miniatura De uma fusca Dessa hoje em dia Deve estar um pau e meio Né E você não acha Entendeu Então assim Você tem que pensar Seu poder aquisitivo Espaço Pô Eu quero umas Trezentas miniaturas Vai Aqui nesse meu espaço Tem duzentas e quarenta Por aí Né Pra mim não cabe mais nada Aqui E já tá bom Tô feliz Com o que eu tenho aqui Às vezes que eu falo no vídeo Às vezes eu pego Eu troco por um Por outro Mas não vou aumentar mais Tá ótimo O miniatura que tá aqui E tá bonito Né Mas você tem que ver Pô Não Miniatura Um por dezoito Ocupa muito espaço Não vou querer Ah igual o Eric Vou querer escalar um por quarenta e três Que aí em vez de eu ter Só cem ou duzentos Eu vou poder ter quatrocentas Né Menorzinho Cabe muito mais São mais baratas Vou pagar Um cem A duzentos reais No máximo Cada uma Então você tem que pensar Ah Leandro Mas qual a miniatura mais barata Já fizeram essa pergunta pra mim A mais barata galera É o Hot Wheels Você vai pagar aí Vinte reais Doze Né Quatorze Por aí nessa faixa A gente viu Até na loja Já que tem até de dez reais Usada E a Scala um por trinta e dois Galera A Scala um por trinta e dois Que tá nesse lado São as mais baratas Scala um por quarenta e três É de cem Pra cima De cem a duzentos reais Aí Tem até mais caro Achei Achei no mercado livre Até de quinhentos Né Scala um por quarenta e três Que são essas aqui de acrílico Né Caminhão também Tem caminhão desse Que é quatrocentos Pala Quinhentos Né Então assim Você tem que analisar O que que você quer Qual o seu poder aquisitivo Putz Eu quero fazer uma coleção de miniatura Mas eu não tenho grana assim Mas a Scala um por trinta e dois Eu vou ter Consigo colecionar Que eu vou pagar uns sessenta reais nela Né Olha só como é mais barato Dependendo do gasto Você paga até quarenta Se você for na vinte e cinco de março Você chega a pagar até trinta Vinte e cinco reais Aí Em cada miniatura Escalar um por trinta e dois Né Às vezes até no mercado livre Você acha os preços bacana Então assim Poxa Eu vou começar Mas eu não tenho uma grana Vai na Scala um por trinta e dois Galera Não perde nada São muito legais Melhorou muito Essas miniaturas Eu já fiz até um vídeo Pegando uma antiga Umas atuais O quanto mudou As rodinhas Antes as rodinhas Eram todas iguais Agora não Sabe Melhoraram muito E é a mais barata Em uma escala bacana Um por trinta e dois Né Então é isso aí Eu não vou alongar mais Foram as cinco dicas Olha Se você analisar Tudo isso que eu falei Vale Vale um like Vale um compartilhamento Hein rapaziada Porque isso ajuda demais Se eu tivesse Essas orientações Olha Eu teria Talvez Tomado um outro caminho Talvez eu não teria gastado Tanto em miniatura Apesar que há cinco anos Atrás Que eu comprei Era um valor Né Não vou falar Que era muito barato Mas não era um absurdo Que é hoje Hoje aumentou muito Principalmente depois da pandemia Aumentou demais Bom Galera Fica com Deus Essas são as cinco dicas Espero que eu ajude vocês Manda para um amigo seu Que quer começar a colecionar Isso é muito importante Para ele analisar E não cair em erros Né Isso aqui é uma experiência Minha de cinco anos Talvez tenha até mais coisa Ainda que outras pessoas Mais experientes É Tem né Sabe Segredos Como arrumar Como isso Como aquilo Né Então tem muita coisa bacana Isso aí Eu já acho que ajuda demais Você que quer começar Começar a entrar nesse ramo de colecionismo Galera Abraço Ficou com Deus Obrigado por tudo E ajuda nós aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho